Fala pessoal, aqui pessoal, eu sou eu, sou a Cali Ana Luiz, meu primeiro vídeo aqui, né, que é um pouquinho, eu não sei o que jogar não, ó, depois você rebota no comentário, então, eu posso jogar esse jogo aqui, ó, deixa eu ver como é mesmo, tô vivendo aqui em Freire, tá aqui do Ben 10, ó, eita porra, tem uma aqui que domina, Roblox, deixa eu ver aqui, Six Fight, e Milite, Marros, e vamos ver aqui. Jogar com o meu futebol, não, 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 deixa, o Minacraft mesmo, Minacraft, tá da hora, Minacraft é mais da hora, que é, se eu faço em mim, eu preciso, entendeu, ó, aqui, ó, Tá bom, bora, é banho de dor, né, mas, bom, tá meio que chiquinho, tá aqui, né, galera, então, é ouvido, Hum, 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 hum E aí, tá, porra, peraí. Tá, galera, meu, 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 o primeiro dia que eu tô gravando esse vídeo, eu não tô, pega um pouquinho, né? Tá, porra, eu acho que eu ia quebrando esse celular, mas bom, eu vou apagar esses mundos. E aí, rapaz, né, mas nunca já joguei na ecrã de caneta. É difícil porquim, né, mas tá bom. Pelo menos, melhor, é a última versão, tá bom? Você não quiser assistir essa parte aqui, você pode passar, tá? Vai demorar, meu. Resclui tudo que é aí. Agora. Pronto. Bora. Bora, galera, bora. Pra eu jogar. Bom, eu vou fazer na série, tá? Aí, depois, vocês botam lá no comentário, tá? Inscreva no meu canal. Vocês deixam o link, tá? Agora sim, vamos ver. Vou botar no comentário do jogo, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos dar só disquinho aqui, sabe por quê, galera? Tá um aqui. É massa. Aqui, rapaz. Escolha o mapa que tem. Aê. Aê, rapaz. Vou me dar que se meia honra. Meio aqui. Desculpa, desculpa, desculpa. Vou dar um pouquinho de brigadinho aqui. Isso aí é bom. Tá com o meu também, né? Ah, tá lento. Peraí, cai lá. Acabou o vídeo por aqui que eu não vou baixar por quase mais não, tá? Entendeu, galera? É só um tchau ver aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.